Estou ao lado do maior cantor do Brasil, o cantor das multidões, o seresteiro da noite, Amado Batista. Boa noite, Amado. Que satisfação. Boa noite, satisfação. Estou com você aqui, todo o público de Caturgia. Eu quero saber de você, Amado. Tem muitas princesas e muitos príncipes aqui fora. O que essa multidão pode esperar de você hoje? Muita música, com certeza. Como foi receber o convite da Prefeitura Municipal para participar dessa grande festa, Aniversário da Cidade, 32 anos. Foi uma honra muito grande ser convidado pela Prefeita e tentar dar o máximo de mim para que seja um show ótimo. Qual o repertório de hoje? Vai ter princesa, secretária, tum-tum de saudade? Sim, com certeza. Para você que nos assiste, boa noite. Aê, garoto. Seu bicho me enlouquece e me faz estremecer, seu corpo junto ao Teu, não é mais do que esse prazer, pra você. Com certeza. Queациão do legal humano funciona o cremeça, seu corpo junto ao Teu, não é mais do que esse prazer. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas que a gente não esquece Mas você não é de novo Tanto amor Não perigo mais Mas eu estou sozinho Eu me encontro Hoje estou tão só Hoje estou tão só Mas eu estou sozinho Hoje estou tão só Hoje estou tão só De seguiza Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Vai dançar Tô ficando velho Tô ficando só Tô ficando velho Não posso ficar sorrinho Quero uma mulher Meu santo casamento Ele também vai ter Vai dançar Tá Lar Vai dançar Vai dançar Agora eu posso ter casa a ver Velho na boca, pensando pra me ver Para o meu santo, meu nome, quem é a minha irmã Eu não me quero, eu quero, eu não me quero, eu só Tô ficando velho, eu posso ter casa a ver Velho na boca, pensando pra me ver Pode chamar Eu não sou mais discurível pra me engançar Agora pode chamar, pode chamar, pode chamar Eu não sou mais discurível pra me engançar O mundo vai ter cabeça com os seus problemas Toda vez que no mundo os seus amantes chegam ao fim Quando você pode, eu penso que vai ser pra sempre Você encontraria pra mim Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero me enganar de novo Eu consigo agora No coração Eu não quero me entregar no corpo Pra depois me arrebentar, meu nome não dá solidão O corpo de uma carne não traíza E nos olhos, nos meus olhos, eu não sou de azul Antes que eu me enlouquece, qual é nos teus braços? Antes que eu me enlouquece, qual é nos teus braços? Estou sofrendo com a salvação Ainda se invadou naquela vez E desde o bom, não passa no velho Sentindo a falta de carinhos teus Eu que sonhava, pequena de cor de rosa Eu já era bem, muito feliz, é que eu morro Eu já era bem, muito feliz, é que eu me enlouquece Uma coisa que muda no meu coração Eu me enlouquece, eu me enlouquece E deixo ao seu reino... Ela foi azar Amém. 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 Amém.